Beleza aventureiros, estamos aqui dentro da caverna do diabo, bem no fundo do salão que pode ser visitada, 600 metros só da entrada A caverna é muito linda, tem uma cortina de 18 metros, mas lógico, uma beleza dessa assim, com esse nível de claridade Só vocês vindo aqui visitar, a caverna é muito organizada, toda ela com degraus de concreto, corrimão de ferro Lógico que tem algumas partes que a gente vai passar aqui, vai estar um pouco escuro Igual aqui agora, a mágoa está na frente ali É, tem alguns teixos que vai ficar bem escuro assim Então eu vou andar mais rápido para poder subir no endereço Vou chegar nos salões aqui, dá para fazer as imagens mais bonitas Olha isso Uma hora fazendo corinazinho aqui Olha Ó E aí E aí E aí E aí E aí Essa caverna que mete seis quilômetros de extensão Toda uma piada Abóbora de salão Catedral Catedral, né? Olha essas cortinas que descem Coisa mais linda Por aqui mesmo, não falta nem Vamos sair Leonardo e Letícia Passou aqui na terça-feira Um pessoal também que pulou a petar na parte de pessoas Deixa eu caminhar na minha frente um pouquinho Esse vídeo vai ficar um pouco longo Porque a gente andou seis centos Mas sim, toda uma parte escura Então Eu peço paciência Olha aí, ó A estalagnite já encostou no teto Quando ela junta com a estalagnite Que vem apagando as luzes E aí, ó A estalagnite E vai juntar com a estalagnite Ali já juntou, já fez a coluna Aqui a catedral Aqui ali de baixo E ali de baixo parece Lembra um pouquinho Até a Sagrada Família Lá de Barcelona É isso, ó Aqui já ouve bastante O rio Aqui é o mesmo rio da cachoeira do meu Deus Ele passa por dentro dessa caverna E aí, ó Olha aí Tá vendo o outro grupo lá? Isso vale a pena você vir mesmo aqui É perto de Eldorado, São Paulo Caverna do Diabo Ela é bem sinalizada Acho que desde lá da BR-116 A Régio Bittencourt tem sinalização pra caverna E aí vem o outro grupo lá Lá embaixo aqui tá passando o rio Olha lá a amplitude do salão, ó Vamos ver se é mexicano Dessa forma Que amor? Não, não, não é o camaleão Não, o camaleão O camaleão ficou na entrada da caverna Queria ter um grupo novo Entrando com o rio Aqui vai dar pra filmar bem Aqui é a salaguetite quase sofre na água Embaixo é a água do rio Aqui é toda a caverna Sendo que aquela ali é a coluna citrinha Aqui é a coluna citrinha, né O camaleão tava aqui mais cedo, todo jeito Agradeceu Olha lá É isso aí, ó Aqui se vê bem a passagem da água Vai descendo Direção ao outro sistema da caverna Aí um pouco de eliminação indireta Aí ó, tem a entrada da caverna mesmo Aqui realmente era feito pela água Depois o pessoal construiu Essa escadaria Então Aqui a gente já vai Pegando toda a claridade Aí eu rio E aqui realmente A entrada da caverna A água tá acabando de chegar lá Nosso dia de hoje É isso aí, galera Passeio muito legal hoje Graças a todos Tchau 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 Tchau